E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo dos principais acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Em Passos, duas pessoas foram presas durante uma operação conjunta entre as polícias militar e civil, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão durante a primeira fase da Operação Conexão 33, em combate aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e crimes financeiros. As investigações vinham ocorrendo há cerca de seis meses. A polícia identificou os gestores de uma associação criminosa que tinham um estabelecimento comercial de fachada para ocultar as atividades ilícitas e lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Como resultado, os líderes da associação criminosa foram presos e foram apreendidos mais de 1.500 pinos de cocaína, balança de precisão, três veículos, documentos e aparelhos que relacionam os presos com o tráfico de drogas. Ainda em Passos, foram necessários menos de cinco meses para que o número de óbitos por dengue confirmados neste ano se igualasse ao número total de 2023. Segundo dados do painel de monitoramento da Vigilância Epidemiológica do Estado, Passos chegou à marca de nove mortes e 8.094 casos confirmados. Na região, já foram confirmados 23 óbitos. Outros 47 seguem em investigação. Em Oliveira, duas mulheres foram presas após tentar usar documentos falsos em uma agência bancária. As mulheres foram ao banco para tentar sacar benefícios. Segundo a polícia militar, as funcionárias do banco desconfiaram da ação das duas suspeitas. Os militares foram até a agência bancária e confirmaram que a documentação e dados utilizados por elas eram falsos. As mulheres foram presas em flagrante. Elas tinham passagens policiais. Em Araxá, na rodovia MGC 452, uma carreta frigorífica que transportava 28 toneladas de carne, pegou fogo. As chamas foram combatidas e ninguém ficou ferido. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista informou que as chamas começaram na roda traseira e se espalharam pelo veículo rapidamente. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.